Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje aí para mais um vídeo da série 2john Fight, e o game da vez é o Marvel vs Capcom, uma versão do Playstation 1, jogada direta do console real. Bom, esse jogo aí divide opiniões, muita gente acha uma porcaria, essa versão do Playstation 1, eu particularmente acho que eles fizeram o que era possível fazer, sem nenhum tipo de expansão seria impossível esperar uma cópia perfeita do arcade. Bom, mas está aí, vamos conhecer esse jogo aí, essa versão do Playstation? Vamos lá então? Vamos então conhecer essa versão aí? Vambora então. Bom, lembrando que o jogo, como ele tem alguns loads, bem até um pouquinho irritantes, um pouco longos, eu vou ter que editar alguns loads do game, mas vamos lá, vamos conhecer o game aí. E aí estamos na tela de seleção dos personagens, como podemos ver, temos todos os personagens, sendo que você só vai escolher dois personagens, mas só vai jogar com um deles. Então vamos lá, vamos jogar com o Capcom Comando, e aí podemos escolher os tipos de parceiro que queremos, se os parceiros vão ser os personagens do jogo mesmo, ou personagens especiais. No arcade, você escolheria dois personagens, e o parceiro, o que ele quer entrar durante a luta, seria o personagem que você escolheria ali, de modo meio que aleatório. Vamos botar o Strider, que eu gosto do especial dele aqui. Aqui temos o tipo de defesa, vamos deixar no manual mesmo, o modo de velocidade, speed, turbo, e vamos aí, vamos partir para o game. E tá aí, começou o game. Como vocês podem ver, a primeira coisa que vocês podem notar, a grande perda de quadro de animação dos personagens, o Capcom Comando quase não tem animação alguma andando. E também que não podemos trocar de personagens, não há como trocar de personagens durante a luta, mas podemos chamar nossos parceiros, usando os botões de golpe médio. Cadê? Não é com golpe médio? Como é que chama então? É só um especial dobrado? Podemos chamar eles? Deve ser, né? E o jogo, ele mudou, né, por um esquema de 3 rounds, né, como é tradicional nos jogos de luta. O jogo, ele tem todos os golpes, todos os personagens, porém o modo de jogar, né, que é diferente, completamente diferente, do que era no arcade, né. Onde não podemos trocar de personagens, né. Existe até um modo de jogar no modo versus, onde podemos jogar com dois personagens, mas é um modo que é meio que trocado, digamos. Um vai jogar com Ryu, o outro vai jogar com o Capitão Comando, e vai ficar trocado, né. O outro personagem vai ser o Ryu e Capitão Comando, e o outro Capitão Comando e Ryu. Mais ou menos assim, né. Aí pode jogar com personagens, com dois personagens ao mesmo tempo. O jogo, ele não tem um load tão longo, né, não é tão demorado o load desse game, mas pra quem já jogou as versões do Saturno, né. Digamos, do jogo anterior, né, não desse jogo, porque esse jogo não teve essa versão para o Saturno. O que é uma pena, né, com um cartucho de expansão, tenho certeza que daria para fazer uma versão muito boa, desse game. Eita! O que é isso? Acabou dois bonecos na tela ali. Alguns golpes não tiveram que ser adaptados para a realidade do game, como a gente não tinha como botar os quatro personagens ao mesmo tempo na tela, né, então muita coisa teve que ter sido adaptada. Como aquele golpe onde você chama outro personagem para bater junto com você, né. Aquele adaptado, no caso ali, quando você faz esse comando, quem vem vai ser uma cópia do personagem que a máquina está jogando, né. Não o segundo personagem que a gente escolheu, né. O Pesados Pesares é uma versão aceitável, esse jogo aqui, ó. É uma versão, como eu disse, eles fizeram o que era possível fazer no Playstation 1, sem o uso de algum cartucho ou expansor de memória. Seria impossível imaginar que pudéssemos ter uma versão igual ao do arcade, né. Esse jogo é um jogo meio pesado, que faz jogos de muita memória mesmo. E aí, tá vendo? Esse comando aí você joga com dois personagens ao mesmo tempo. E aí você, em vez de jogar com o outro personagem que você escolheu, você vai jogar com o personagem da máquina. Você mata ele agora. Acho que eu não matou, cara. Não matou. Deserável. Agora tá igual. Pra mim o pior aspecto do game aqui, realmente é a impossibilidade de jogar com dois personagens ao mesmo tempo. Nem a falta de quadra de animação incomoda tanto, né. Caramba! Meu Deus! Ó, o pessoal dobrado. Caramba! 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 Meu Deus! Desgraçado! Que descerável, maluco! Ah, para de bater, né. Caramba, o bicho conseguiu me ganhar, cara. Fazendo mil combo ali. Não é muito fácil de ganhar dele, né. Como vocês já viram ali. Eu não sou um grande apreciador do controle do Playstation para jogos de luta, né. Particularmente eu não gosto muito desse controle. Eu não consigo ter um bom desempenho do controle com outras coisas. Posso ter sido direcionado ali de... De times extremos aqui, né. Então eu consigo fazer só o básico mesmo. Queijão com arroz mesmo. Sei que tem muita gente que adora esse controle, né. Eu particularmente não gosto mesmo dele. Principalmente para jogos de luta. Não é muito do meu grado, não. De dois dobrados aqui a gente consegue ganhar... Ah, saco! Acho que tem uma barra toda ali e não conseguiu ganhar essa barra. Vamos lá. Se a comba era o dele, né, cara. Tô vendo ali. Pera. Ah, defende, cara. Pera, pegou. Caraca, ele sempre defende, cara. E aí. 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 Vamos falar mais uma luta agora contra o Venom. Toma! Toma! Ah, não tomou, cara... Morreu bonito. Capitão Comando é um dos personagens que eu mais gosto nesse jogo, pois posteriormente eu vou trazer também a versão do Dreamcast, porque esse jogo também foi lançado para o Dreamcast Vamos trazer ele também na versão do Dreamcast depois, mas eu achei curioso trazer também a versão do Playstation 1, porque foi a versão que muita gente jogou desse game, então a gente só conheceu essa versão do Playstation 1 Nem todo mundo podia ter em 2000 um Dreamcast para jogar esse jogo, e muita gente teve que se contentar com a versão do Playstation 1 mesmo Como vocês verem ele já chega montado ali no braço do robô dele, quem sabe o robô era um piloto de um robô gigante Como vocês verem, o personagem que a gente escolhe, ele só é usado em alguns momentos, para counter, especial dobrado, não tem realmente muita utilidade É uma pena né cara Realmente algo que faz muita falta na jogabilidade desse jogo, porque o jogo né, esses jogos da série versus, eles foram construídos né, a jogabilidade deles foi toda construída para ser jogado com o lance dos dois personagens ao mesmo tempo né E é realmente uma pena que o Playstation 1 não consiga né, fazer isso Tomei, caraca, espinho o ariá Agora ele está tudo lindo Olha o robôzão meu, que sabe o robô Caraca A chave daqui é o combo cara, o negócio é prender e combar E usar os osos especiais também na hora certa, ajuda bastante né Usar os osos especiais também na hora certa, ajuda bastante né Usar os osos sabotados, despeda, haha pegou tudo O pessoal do Strider junto com o meu, realmente é uma apelação violenta E agora de uma hora de enfrentar o Gambit e o War Machine ali como partner dele né Eu não tinha um personagem bem chato Olha só o combi a ele Eu queria fazer esse combi a ele também Au Acho que a máquina não deixa, cara O controle do Playstation também não ajuda Aaaaaaah Aí, foi o começo, cara, já é, hahaha Ah, já comecei bem, comecei perdendo Caraca Caraca, eu não consigo fazer nada desse controle, cara, impressionante Também que eu não sou um exímio jogador, mas Eu sou um jogador bem mediano, mas caramba, não consigo fazer nada Eu sou uma criança aqui Félio Especial Bonito, nossa, Royal Venom, hahaha Royal Flash com o Proton Cannon Começando roubando já, Gambit? Que vergonha hein Difícil de ganhar ele hein Localiza Face mer ину Coluga Coluga Dois Layla Coluga 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 engagement advanced Que chato, maluco! Que pedra! Que chato, maluco! O bicho vai ficar roubando mesmo! Que pedra! Isso! Pegou! Pegou! Capitão de Sword! Pegou! Capitão de Sword! Capitão de Commander, venha! Já estamos chegando perto do final, né? Putz! Caraco! Pegou! Sai as coisas que eu não quero fazer! Boa! Que chato, maluco! Que chato, maluco! Viu, chato! Puxa! Pegou! 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 Parece que não ia errar, mano! Pegou! Não, não! Nem é jeito que posso pegar! Pegou! Pegou! Isso! Primeira vez, né? Parece que eu perdi um round! Pegou! Pegou! Agora é hora de enfrentar o Onslaught! Que é a mistura do Magneto, né? A fusão do Magneto com o Professor Xavier! Esse bicho aí causou um massacre de heróis na espadrinha! Uou! Com certeza vai me matar algumas vezes aqui! Ups! Deixa eu bater um pouquinho! Só um pouquinho! Ups! Consegui ganhar, maluco! Que sorte! Ai, caraca! Ah, miserável! Não tirou nada! Caraca, se esqueci o do Magneto ali! Boa! Nossa! Por que, Jesus? Caraca! Vem, vem! Vem cá! Vem na tela aqui! Ha! Sabia que ele ia me bater! Consegui ganhar, maluco! Saiu na vaca louca dando especial rodo ali! Consegui matar! Hahahaha! E é isso aí! Com o final do game! Vou me despedindo de vocês! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixe seu like! Se não está inscrito no canal, se inscreva também! E não deixe de dizer nos comentários aí, que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todos que assistiram até aqui! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!